A epidemia do crack. Secretaria Municipal da Saúde prepara estudo que vai mapear as áreas em que os dependentes químicos se concentram em São Paulo. Segundo o Tribunal de Justiça, a capital paulista já teria mais de 70 mini-cracolândias. Do crack não se livra. Não, você corre dele. João sabe as consequências que a droga traz para quem utiliza. Não consegue parar. Eu não quero mais usar crack. Então isso para mim é luto. Eu não digo que eu saí porque seria mentir. Não para vocês, para mim mesmo. Ele não é o único. Na Praça da Sé, os dependentes químicos se concentram para negociar a droga. É, uso também. Pedra, maconha, pó, tudo, todo tipo de droga. A Secretaria Municipal de Saúde tem mapeado as regiões de São Paulo para descobrir as áreas atingidas pelo consumo de drogas. Esse relatório ainda não foi divulgado. Segundo o desembargador Antônio Carlos Malheiros, o crack começou a invadir as ruas de São Paulo na década de 90. E hoje existem dezenas de mini-cracolândias na cidade. Mais de 70 cracolândias por toda a cidade. E por que disso? Porque disso é que a pobreza persiste por toda a nossa periferia. Há uma ausência do Estado na vida das pessoas, do poder público na vida das pessoas mais pobres. E daí a família se arrebenta, a família se dissolve e as pessoas vão para os diferentes cantos da cidade. Bateu na rua, bateu no crack. Na região da Moca, vender cadeiras e móveis para escritório nunca foi tão difícil para este jovem comerciante. Por causa da presença de usuários de drogas, na Avenida do Estado, o movimento caiu no último ano. De 30 a 40, mais ou menos, bastante. Fica bem difícil. Cliente fica com medo, acha feio. Muitas vezes a gente perde cliente por causa disso. Os outros comerciantes que não quiseram gravar a entrevista confirmaram que a região está perigosa, com muitos dependentes químicos circulando por aqui. Aqui embaixo da passarela Federico Maia, está este ponto de ônibus que permanece sempre assim, vazio. Agora acabei de descer, o rapaz está fumando maconha ali em cima, entendeu? É complicado. Como é que fica a noite aqui? Completamente escuro, muito escuro mesmo. E pessoas que precisam desse meio de travessia são prejudicadas, porque já houve estupro, já houve roubo, já houve as meninas apanhando. Eu tenho um pouco de receio. Essa semana mesmo que teve a chuva, estava lagado e eu fiquei parada olhando o pessoal, todo mundo fumando, craque. Eu falei, meu, e agora? Você fica sem saída. Dá medo. Em nota, a SP Trans informa que realizará reforma na passarela Federico Maia, sobre a Avenida do Estado, para instalar equipamentos anti-vandalismo, tendo em vista a grande incidência de ações de vândalos na região, que danificam os equipamentos, inclusive de iluminação na passarela. A previsão é que os trabalhos sejam iniciados na primeira quinzena de fevereiro.